Taças de cristal, pratos de porcelana e tapetes persas, a compra do TRT da Bahia. É inacreditável, né, cara? TRT o quê? Tribunal... Tribunal Regional Trabalho. Nossa. Assim, ó, só pra lembrar pra vocês, tá? O Tribunal, a Justiça do Trabalho, ela é uma justiça à parte, tá? Ela é diferente. Não é a justiça normal. O TRT aqui de São Paulo, inclusive, foi quando... Foi aquele... tem aquele prédio, que é um prédio bem bonito, inclusive, que é o do Juiz Lalau. Vocês lembram disso? Que o Juiz Lalau construiu e não sei o que lá, e ele pegou um monte de propina, ele comprou um apartamento, ele fez um vídeo ostentando o próprio apartamento, ar-condicionado em todos os cômodos e não sei o que lá. O Tribunal do Trabalho, a Justiça do Trabalho, pra mim, cara, eu tenho uma opinião bem radical, cara. Eu sou a favor do fechamento, da extinção da Justiça do Trabalho. É, eu também. A Justiça do Trabalho não serve pra nada, cara. Aliás, coloca aí, dá uma pesquisada. Eu acho que a Justiça do Trabalho é a mais cara, proporcionalmente, claro, a mais cara de todas. Ela é mais do que o dobro do segundo lugar. Dá uma olhada nisso. Parece uma piada, né, cara? Parece uma piada. Olha isso. Segundo o Globo, ministérios do governo avaliam mudar o desenho de política de proteção do trabalhador. A multa de 40% do FGTS paga pelo empregador, pra quem não sabe o seguinte, se eu mando o cara embora, e não é justa causa, eu tenho que pagar 40% de multa sobre o FGTS que ele recolheu durante aquele período. Então, por exemplo, eu contratei o Kim, e o Kim trabalha comigo há 10 anos. Ele tá há 10 anos recebendo o FGTS. Se eu mando ele embora, eu pago 40% de multa sobre todo o período que ele trabalhou comigo. Cara, é um absurdo, né? A multa de 40% do FGTS paga pelo empregador que se demite sem justa causa seria abatida do valor do seguro-desemprego. Isto é, reduzir o valor total do benefício ao trabalhador. O que eles estão dizendo é o seguinte, quando você é mandado embora, você recebe 40% de multa do FGTS, o seu FGTS é liberado, e você tem o seguro-desemprego durante um período, acho que máximo de 6 meses, se você não arrumar emprego. O que o governo tá fazendo? Ó, já que o empregador tá pagando 40% de multa, então desconta isso do segundo-desemprego. Quer dizer, o empregador continua pagando. O governo não se beneficia do que ele já pagou. Aí o argumento é o seguinte, o argumento do governo é que o acúmulo de benefícios FGTS mais seguro desestimula a permanência do emprego, principalmente com o mercado aquecido, como se fosse vantajoso para o trabalhador negociar uma demissão sem justa causa apenas para receber o seguro. Vocês juram? Agora, 2024, vocês prestaram atenção nisso? Eu vou contar. Quando eu tinha 16 anos, eu tinha 16 para 17 anos, quando era 2002, teve a famosa discussão do meu pai com o cara, que o cara queria ir embora, mas ele queria que mandasse ele ir embora, eu falei, meu pai mandaria ele ir embora, mas se eu mandar ele ir embora eu pago os 40%, mas o cara, se ele pede demissão, ele não tem o seguro-desemprego. Eu falei, eu acho que isso é um estímulo para o cara não se manter no emprego. Cara, eu com 16 anos, em 2002, eu não era nenhum gênio, cara. Eu percebi isso. O governo demorou todo esse tempo para se ligar nisso. Agora, 18 anos depois, eu acho que o seguro-desemprego mais a multa da FGTS não é uma boa medida para manter as pessoas empregadas. Você sabe que o Brasil é o único país em que quanto mais aquecido está o mercado de trabalho, maior é o número de pedidos de seguro-desemprego. Justamente porque o cara sabe que vai ser fácil de arranjar um outro emprego e aí ele não perde nada pedindo o seguro-desemprego e aí ele tem um incentivo para pedir o seguro-desemprego o máximo que ele puder. E o que todo mundo faz? Pega o seguro-desemprego, chega no patrão e fala, patrão, é o seguinte, eu estou com o seguro-desemprego para receber? Tenho seis meses. Então, esses seis meses, deixa eu trabalhar sem registro. É melhor para você, patrão, porque você não paga os impostos, você não vai pagar a GPS, você não vai pagar a FGTS. É bom para mim que eu vou receber o meu salário, também não vou ter desconto e vou ter o seguro-desemprego. Cara, isso é praxe do mercado brasileiro, tá? Não sei se vocês sabem disso mais. Cara, é intancável o Buxil. Mas eu vou te dizer uma coisa, essa ideia, por incrível que pareça, essa ideia não é brasileira. Eu vou te falar uma coisa, tem um filme chamado Intocáveis, você com certeza já assistiu, que é um negão que empurra o cara na cadeira de rodas. Você assistiu, Bahia? Qual? Intocáveis. Sim, sim. É muito bom, você assistiu esse filme? Um belo filme, um belo filme. Que é um cara que sofreu um acidente de avião, sei lá do que, trata um negão, mano, o ator é muito bom, é um filme de 2013 e o negão é tipo o cuidador dele. E aí, como que ele conhece esse cara? Lá na França você tem uma lei que você também tem o seguro-desemprego desde que você esteja procurando emprego. Então o que as pessoas fazem muito lá? Não sei se hoje ainda é assim. O cara vai, ele vai na entrevista de emprego, mano, ele fala qualquer merda na entrevista. E aí, você gosta de trabalhar? Não. Você é um bom funcionário? Não. Então você está dispensado. Tá bom. Aí ele pega um certificado de dispensa, vai no governo e fala, eu tentei, não me aceitaram, me dá o seguro. O filme começa com isso. O filme começa com o negão indo lá pedir emprego para o cara, mas ele não quer o emprego. Então ele simplesmente fala uma besteira lá, rouba uma joia dele, aí o cara fala assim, eu quero contratar ele, porque ele é um cara que não está nem para porra nenhuma, já estou de saco cheiro de todo mundo engomadinho, traz o cara aí. O filme é bom para caramba. O filme é muito bom. Entendeu? Gostou dessa medida nova? Cara, eu acho o seguinte, tinha que ser feita uma reforma estrutural em todo o sistema trabalhista. Pega abono, pega décimo terceiro, pega seguro-desemprego, pega seguro-defeso, transforma tudo em renda mínima, que depois vira imposto de renda negativa. E o que eu quero dizer com isso? Juntando todas as arrecadações, você consegue uma renda mínima decente, para que se o sujeito não estiver empregado, ele tenha uma renda mínima para sobreviver, e cria-se um chamado salário reserva. O que é o salário reserva? É o salário mínimo pelo qual o sujeito aceita trabalhar. Por quê? Porque se ele não trabalhar, ele vai ter aquele benefício mínimo que ele não vai passar fome, que ele não vai passar necessidade. Agora, para ele ter um incentivo para buscar um emprego formal, ele não perde o benefício da renda mínima assim que ele consegue o emprego formal. Ele vai perdendo aos pouquinhos, muito pouco, muito pouco, mês a mês, justamente para ele ter um incentivo de buscar um emprego formal, e aí, caso ele perca aquele emprego, ele volta para o sistema de renda mínima, que é um modelo que tem o melhor desenho, que mais funcionou, que mais aqueceu o mercado de trabalho em países envolvidos. Muito bom, cara. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Põe aí. Ministério das Mulheres é acusado de assédio moral e racismo. A ministra... Chefe do Ministério e Secretaria Executiva, Maria Helena Guarese, as informações são do site Alma Preta. Site Alma Preta. As 17 pessoas ouvidas sob condições de anonimato relatam que a ministra teria demitido uma das secretárias do Ministério por priorizar a campanha eleitoral, em vez de suas atribuições no órgão. Há também acusações de racismo praticado por Guarese e de omissão de Sida, que nada teria feito ao ser informada dos acontecimentos. Segundo Sávez afirma que continuará trabalhando normalmente e que um eventual afastamento cabe ao presidente Lula. Dados da pesquisa não sei o que lá mostram que não há nenhuma ação registrada contra a Sida. A ministra próxima da primeira-dama, Janja, em julho, viajaram juntas a Foz do Iguaçu, onde Janja discursou. Na oportunidade, ela chamou Sida de ministra da Gestão e Inovação. Ela errou tudo, cara. De Amigas de Governo, afirmou que as três estão na trincheira pela defesa das mulheres no espaço de poder. Assédio moral e racismo. Os relatos de assédio moral contra a ministra envolvem Secretaria de Articulação Institucional, a Secretaria de Articulação Institucional, ações temáticas e participação política, Carmen Foro, exonerada em 8 de agosto. Depois da demissão, a ministra teria usado uma reunião para ameaçar o emprego de funcionários que faziam parte da equipe de Foro. Em uma gravação obtida pela alma preta... Ih, mano, quando já gravaram, é que o bagulho ficou louco. É possível ouvir a ministra dizendo quem é dela e que veio com ela tinha que ir. Assim, cara, eu já vou dar minha opinião sobre isso, né? A ministra também foi acusada de construir para um ambiente de trabalho marcado por assédio moral e perseguição. O site registrou laudos com problemas como síndrome de burnout, crises de pânico e ansiedade, ou Ian Neves, que estava trabalhando lá, por causa do ambiente de trabalho. Ao todo, foram 59 demissões registradas no DOO, o Diário Oficial da União, desde o início da gestão. Já a secretária executiva, Maria Helena Guarese, foi acusada de racismo por supostamente ter pedido a Carmen Foro, que tem cabelo crespo, para se sentar durante uma reunião. Segundo relatos, o cabelo de Foro estaria atrapalhando a visão do espaço. Cara, inacreditável, inacreditável. As funcionárias e ex-funcionárias, além do que a ministra das mulheres, sabia do caso, mas não agiu. Outras relataram ser comum ouvir comentários de de novo isso de racismo e já vem com essa de mulher negra. Mano, nem a própria galera do Ministério das Mulheres aguenta mais tanto o vitimismo. Eu vou dizer para você, cara, eu não conheço a ministra, não vou defendê-la, mas aparentemente é uma denúncia de uma geração Nutella que viu uma oportunidade, nessa contemporaneidade de denúncias, de ficar falando que, meu Deus do céu, cara, tudo é racismo, tudo é sede moral. Ah, estou com burnout. Eu sou uma funcionária pública com burnout. Ah, estou com estresse de trabalho. Vai trabalhar na iniciativa privada. Vai fazer igual o Kim, abre uma pastelaria na frente do estádio para você ver o que acontece. Aí você vai ver o que é burnout. Aí você vai ver o que é trabalhar para caramba. Agora é o seguinte, velho. O negócio do racismo, cara, se você tem um cabelo grande, não importa se você é preto, branco, amarelo, roxo, não interessa. Se você tem um cabelo e o cabelo é gigante, volumoso, ele não é uma exclusividade das pessoas negras. Uma pessoa branca pode ter um cabelo assim. O nosso amigo aqui tinha uns dreadlocks gigantescos que ele poderia fazer um coque para cima e ficar gigante. Se o cabelo está atrapalhando a visão e a pessoa pede para você sentar, isso não tem nada a ver com a cor da tua pele, irmão. É, 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 cara... É inacreditável, mas é bom que esses caras estão se fudendo pelos próprios livros de regras. Eles mesmos não aguentam a patrulha da galera deles mesmo. Agora eu vou discordar de você sobre eles terem encontrado uma oportunidade dentro da cartilha vitimista deles para eles se beneficiarem e evitar uma demissão. Para mim, isso daí é o quê? É a guerra entre a facção ali do Silvio Almeida com a da Aniele Franco. É a galera da facção do Silvio Almeida utilizando o movimento negro para fustigar quem é da nova ministra, quem é indicação da Aniele Franco. Dentro do próprio Ministério da Aniele Franco, aliás, tem começado a surgir cartas de críticas de movimentos negros que sempre apoiaram o Silvio Almeida acusando o Ministério da Aniele de racismo. E aí, a Aniele junta os movimentos feministas para acusar não só o ministro acusado de assédio, mas também outras pessoas ligadas ao ministro que não são acusadas de assédio, mas que agora estão sendo acusadas de machismo. Então, o que existe agora é uma briga de facção da esquerda identitária. O movimento negro que é organizado, que apoia o Silvio Almeida quer utilizar da sua legitimidade, do seu lugar de fala para criticar e queimar, fritar o nome da nova ministra e da Aniele Franco, enquanto a nova ministra e a Aniele Franco querem utilizar o movimento feminista para fustigar e acabar com o... Porque, vamos lembrar, indicações dentro de um governo, o ministro Silvio Almeida é óbvio que formalmente na caneta, na lei, ele só indica a gente para o próprio ministério. Mas, na prática, há indicações e há influência política para outros ministérios. Então, tem gente que, por indicação do Silvio Almeida, está no ministério da Aniele. E tem gente que estava no ministério do Silvio Almeida que agora é o ministério da Sida, que é a indicação do Aniele. Então, é uma guerra de poder em que cada um está utilizando a sua carta identitária e aí a gente entra naquela discussão que eu esqueci, não, lembrei, interseccionalidade, né, é o ranking de minorias, né, quanto mais minoria você acumula, maior o seu lugar de fala e maior o seu poder para falar sobre a sua pauta identitária e o seu sofrimento sobre outras pessoas que sofrem. Então, se tem um homem negro e tem uma mulher negra, a mulher negra tem mais autoridade para falar porque além de negra ela é mulher, então ela é mais oprimida que o homem negro, então, portanto, ela tem mais legitimidade para falar, inclusive, sobre as dores do homem negro. E aí, avança, se é uma mulher negra trans, aí ela tem mais legitimidade ainda para dentro da pauta identitária do ranking de minorias ir lá e queimar no topo estava a Leandrinha que ela é uma mulher trans deficiente só que ela não é preta nordestina ela é um megazord só que ela não é preta não mas ela pode falar de racismo porque ela é uma mulher trans nordestina quem estava logo abaixo dela, você lembra? não eu acho que era a Erika a Erika Hilton que é uma mulher trans preta periférica sim é um bom combo, cara, é difícil você combater isso daí é bem difícil ganhar isso daí ler e escrever com qualidade foi fundamental para eu poder chegar onde cheguei tanto passando na universidade como para fazer o trabalho de conclusão de curso como depois na minha carreira profissional como comentarista político colunista de jornal e depois vencendo duas eleições de deputado federal foi fundamental ler e escrever com qualidade absorver o máximo possível dos livros que eu lia e também poder escrever primeiro redações e depois três livros já publicados todos eles muito bem vendidos se você também quer fazer parte desse time das pessoas que possuem habilidade de ler de escrever de absorver aquilo que estão lendo de conseguir passar suas ideias com clareza e com qualidade a gente está agora com o curso Os Segredos da Escrita se você se interessou é só você clicar no link da descrição do vídeo do vídeo tchau 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 tchau